Em alusão a Outubro Rosa, a Talatuna TV veio participar da marcha de sensibilização contra o cancro da mama. A campanha Outubro Rosa surgiu em 1990 nos Estados Unidos da América com a intenção de ajudar na prevenção e no controle desta doença. E hoje, a Standard Bank de Angola associou-se apoiando a marcha em alusão à luta contra o cancro da mama. Na verdade, o cancro da mama é um cancro que ocorre ou acomete as mulheres e que se localiza na mama. 99% segundo as estatísticas mundiais acometem as mulheres e 1% acometem os homens. E este 1% já está a preocupar o nosso parceiro que é o Instituto Angolano de Controle do Câncer. Se nós tratarmos de fazer o autoexame, podemos diagnosticar de forma muito cedo e os médicos podem tomar uma conduta adequada. Por isso é que nós estamos a advogar para que a sociedade trate de vir até os hospitais e fazerem o autoexame. Só sei que vamos saber o número de casos que temos e também como devemos prevenir. Como uma mulher guerreira, eu faço o exame de 3 em 3 meses. Eu sou a prova disso, de ser uma mulher guerreira. A mensagem que eu deixo neste momento é que as pessoas vêm para o centro da oncologia e vão fazer o rastreio o mais rápido possível. E também eu penso àqueles que estão lá na praça, onde, em qualquer sítio, podem vir à vontade porque o centro da oncologia está aberto para todos. Se nós encontrarmos a doença na etapa inicial, ainda é melhor, ou seja, a efetividade do tratamento ainda é muito melhor. Caso encontrar algo que ele entender que nunca encontrou na sua mama, imediatamente procurar o médico. Não vamos dizer que vai logo diretamente ao centro de oncologia, pode procurar o médico da periferia. Porque, na verdade, os médicos da periferia podem não estar tão familiarizados com o exame, o rastreio, mas eles estão capazes de, pelo menos, notar se esse achado é suscetível de encaminhar para o Instituto Angulano de Controle do Câncer. Já passou por esse problema? Já sim. Com a ajuda dos doutores, correu tudo bem, graças a Deus. Já fez o autoexame? Eu já fiz, casualmente já fiz. Por isso é que estou aqui. Estamos a levar essa informação à população para que também possam assumar-se e possam fazer o autoexame. Nós somos um exemplo dos homens que já fizemos o autoexame, por isso é que estamos aqui. A iniciativa do SandroBank já vem, ou seja, o SandroBank já é parceiro da Liga Angulana Contra o Câncer desde 2015 e nós temos estado a apoiar desde a disseminação de informação, a promoção de palestras, de encontros de reflexão, bem como rastreios e também marchas para culminar as ações que decorrem em outubro e novembro. Agora com essa nova direção, com o seu silêncio, o embaixador Panso na presidência, estamos a tentar encontrar caminhos para ajudar os nossos parceiros como o Instituto Angulano de Controlo do Câncer no sentido de sensibilizar, mobilizar e trabalhar na prevenção junto às comunidades. A educação para a saúde é uma prioridade e dentro da educação para a saúde ensinar as mulheres e os homens a fazerem o autoexame. O diagnóstico precoce é muito importante e pode prevenir mortes, porque, como sabemos, as estatísticas são altas ainda de mortes, a taxa de mortalidade é elevada das pessoas que ocorrem no nosso centro de oncologia, porque quando para lá vão já estão num estadio muito avançado. Portanto, o diagnóstico precoce, autoexame e vocês como parceiros estratégicos para a educação para a saúde têm que nos ajudar a passar esta mensagem de que o autoexame previne mortes.